Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que... ARC CIÊNCIA! Estamos de volta com o ARC CIÊNCIA! Vocês pediram tanto, teve tantos comentários que a série voltou! Graças a vocês, a série está de volta, porque vocês todo vídeo tem gente pedindo ARC CIÊNCIA! Então, muito obrigado a todos que pediram a série e a série voltou! E também não esqueçam do que, hein? De clicar nessa botão azul no meio de se inscreva-se e ativar o sininho! E testada no like! Tá vendo o like aqui? Então, testada no like! Não dê a testada do like forte, tem que ser uma testada fraca! Onde que eu tô? Um lugar que é esse aqui, hein? Que é isso, hein? Onde que eu tô? Ah, eu tô gravando! Gostou, acho que eu bati a cabeça forte demais, que é isso, hein? E não esqueçam do que, hein? De me seguir no Instagram, é rovagemblogs oficial! Mas agora, vamos pra série que finalmente ela voltou! Mas antes, o nosso ritual! E qual é o nosso ritual? É claro que vocês sabem, vocês são os inscritos inteligentes! Vocês são o quê além de inteligentes? Vocês são os inscritos mais hidratados do Brasil! Então vocês sabem o que eu tô falando, né? Pega o seu copo e garrafa de água e vamos beber água! Então já pegou o seu copo e garrafa de água? Então vamos beber água! Porque a água é muito bom, deixa a gente feliz e faz muito bem! A água é muito bom! E agora que bebemos a água, vamos de volta pro Wark! Deixa eu colocar o fone, né? Antes que eu esqueça, que é isso, hein? Agora sim, vamos pro jogo! Eu estou feliz com a Aksensia voltou! Vocês também estão? Comente aí! E antes que eu esqueça, quem bebeu água junto comigo, não esqueçam de comentar! Que se você comentar e beber água, você vai aparecer no próximo vídeo igual a essa pessoa aqui! Essa aqui! Aquela ali! Aquela outra! Então beba água e comente, que é isso, hein? E aqui estamos nós! E vocês lembram que no vídeo passado, fomos atacados por vários insetos gigantes? Então, eu não ia conseguir vencer deles! Então o que eu fiz? Eu fugi! E fugi, e fugi pra bem, mas bem, mas bem longe! E por isso que a série tinha acabado! Porque como eu fugi, os insetos gigantes já tinham tomado a minha base, tomado tudo que eu tinha! Aí eu meio que desanimei e não queria gravar mais! Mas agora, eu fiz esse super arco! Esse arco tem vários tipos de flecha, olha isso! Tem a flecha explosiva! Tem a flecha tóxica! Tem a flecha de fogo! E tem a flecha de raio! E agora que eu tenho esse super arco que eu construí, eu voltei para me vingar desses insetos e recuperar a minha base e os meus animais que eu criei em laboratório! Então a série está de volta! E comentem, vocês acham que eu iria conseguir me vingar desses insetos? Vocês acham que eu iria recuperar minha base? Comentem aí! Mas vamos lá! Vamos lá enfrentar esses insetos! E olha aqui um trike, olha! O que é isso, hein, trike? Sai de perto, hein? Que eu tenho um super arco, hein? Gente, eu tenho uma notícia para vocês! Olha isso aí, ó! O trike que me perca! O que é isso, hein, trike? Esse trike não foi com a minha cara! Trike, o que eu fiz para você? Vou te quebrar todinho! Por quê? O que eu fiz para você, trike? Não interessa! Então, está na hora de testarmos o nosso arco! Toma! Toma! E lascou! Corre! Socorro, socorro, socorro! Pronto! Espera aí que agora a flecha é explosiva! Toma! Toma! Nossa, o trike é muito forte! Flecha tóxica, então! Toma! 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 Espera aí, então! Espera aí, então! Então, flecha flambejante! Nossa, o trike está pegando fogo! Me deixe em paz! Agora, flecha de raio e toma! Deutamos o trike! E muito fácil! Essa flecha é muito poderosa! Olha aqui na boca dele! Vocês viram a toxicidade saindo da boca dele? Nossa, esse arco é muito forte! O arco já está testado! Agora está na hora de recuperarmos a nossa base e as nossas criaturas! Se eu conseguir recuperar o arco de ciência, Eu irei deixar a minha base mais forte, né? Porque os insetos gigantes conseguiram derrubar a minha base! E minha base fica aqui pra frente! E eu quero... Opa! O que foi isso? Vocês ouviram esse rugido? Opa! Já está anoitecendo! Eu acho que eu vou esperar ficar de dia! E depois eu vou pra minha base, né? Eu vou esperar ficar de dia pra eu conseguir enfrentar esses insetos melhor! E depois desse rugido, então... Tô cagado de medo! Finalmente o sol! O lindo sol nasceu! Então agora vamos para a minha base! Está na hora de derrotarmos aqueles insetos! E comenta aí, será que vamos conseguir derrotar aqueles insetos? Não! Não perguntei pra você? Perguntei pro inscrito! E vocês estão notando que o Rex não está mais aparecendo nos vídeos? Comente aí, vocês estão com saudade dele? Se tiver bastante comentário, ele irá voltar! E a minha base fica bem ali na frente! E me deu sede, vou beber nada! Beba mais água também! Beba mais água! Água vai! Agora voltando pro vídeo, que é isso aí? Será que as minhas criaturas me esperaram e batalharam com os insetos? Ou vocês acham que eles cansaram de me esperar e foram embora? Porque faz tempo que não tem arco e ciência aqui no canal! Mas comentem aí, eles estão lá ou não? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo! Opa! Meu Deus! Olha aquilo ali na frente! Parece que tem um super exército de insetos! Nossa, eles estão caçando os dodôs! Olha isso! Nossa, o sol está muito forte! Ai, meu Deus! Meu Deus! Corre! Nossa, olha o tanto de inseto! Ele traz! Socorro! Corre! Não! Ai, meu Deus! Não! Ai! Boa, boa, boa! Vou ativar o super nitro! Olha o que é inseto! Eles tomaram a minha base! Nossa, era aqui onde as minhas criaturas no arco e ciência ficavam! E olha aqui! Está repleto de insetos gigantes! Mas agora está a hora de enfrentar e derrotar eles! Mas agora... Vamos para a batalha! Eu fiz isso para parecer que eu estava fechando o capacete de batalha! Mas eu pareci doido! Mas vamos para a batalha! Toma! Toma, inseto! Meu Deus! Nossa! Inseto não gosta de fogo! Então eu vou usar a flecha da explosão! Explode! 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 Explode mais! Mais! Ai, lascou! Não está funcionando! Tem um inseto aqui sozinho! Toma! Toma! Toma, inseto! Um já foi! Faltam mil! Eles estão vindo! Então toma, flecha! Toma, flecha! Toma! Toma! Nossa, está lascando! Lascou! Estão chegando perto! Já foi mais um! Ai, meu Deus! Toma! 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 Ai, ai, ai! Corre! Boa! Toma, inseto nojento! Nossa! Olha isso! Já foi mais um! Ai, lascou! Acabou a flecha! A flecha explosiva quase acabou tudo! Vou usar a flecha de raio! Tomem! Ah! Eles são muito fortes! Já sei! Eu vou usar a flecha de fogo! Porque o fogo vai pegar em um! Depois em outro! Depois em outro! Depois em outro! Toma, flecha flamejante! Isso! Está funcionando! Isso! Eles são fracos para o fogo! Tomem! Tomem! Isso! 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 Agora sim! Agora eu acho que eu consigo! O fogo está pegando em vários ao mesmo tempo! Tomem! Está pegando fogo, bicho! Vocês vão virar churrasco! Toma! Acabou! Finalmente acabou! Espera aí! O que é aquilo vindo na minha direção? É, pelo visto não acabou! Tomem! Já derrubei mais outro! Isso! Agora já era para eles! Minha tela já está vermelha! Eu acho que eu não vou conseguir! Nossa! São muitos e muitos e muitos! É inseto que não acaba mais! E... Toma, bicho nojento! Toma! Toma! E... Toma! Toma aí! Toma! Já foi mais um! Acabou! Acabou! Ai, agora eu acho que acabou! Se não acabou, eu estou lascado! Olha a minha vida! A minha tela está quase completamente vermelha! Espera aí! Parece que tem mais insetos! Olha ali na frente o exército! Quer saber? Eu não vou conseguir enfrentar eles não! Será que o Arc Sense realmente vai voltar? Está muito difícil! Os insetos domaram completamente o mapa! Uou! Que rugido foi esse? Ah, não! Eu já estou sem vida! E agora essa criatura rugiu! Eu acho que o Arc Ciência vai acabar! Eu acho que eu já vou ser caçado no episódio da volta! Comentem aí! O que criatura vocês acham que rugiu? E vocês acham que eu irei derrotar esses insetos? Porque se tiver bastante like e comentário, o Arc Ciência irá voltar 100% e oficialmente! E não se esqueçam do que, hein? De clicar nesse botão do meu vermelho e se inscreva-se! E ativar o sininho! Clica no vídeo! E também não se esqueçam de me seguir no Instagram! É o Robo de Vlogs Oficial! Mas! Esse foi o vídeo! Se gostaram de gostar, se gostaram de curtir, compartilhar e repassar os amigos! Se inscreve no canal, se for inscrito, é dois e um flow! Fui! Fui!